agora vou voltar aqui com a minha pena certo não é light é o screen ó e com o screen tá vendo ó eu já consigo pegar uma cor mais clara né o o multipolar é uma cor mais escura e o screen uma cor mais clara só que o screen ele dá uma cor muito muito forte então tem que diminuir a opacidade dela um pouco diminuir aqui pra 60% está bom e agora é só fazer os detalhes de brilho né ou seja onde o sol da luz está batendo está refletindo ela eu gosto de fazer sempre aqui no nariz ó é dos lados aqui embaixo eu gosto de fazer assim não precisa ser muito aqui tem que ser bem ponderado mesmo pode exagerar demais eu gosto sempre de fazer as bolinhas assim porque o estilo cartoon né o estilo que eu tô fazendo aqui ele pede no estilo pede umas coisinha mais assim ó aqui vou fazer só um um uma bolinha tá vendo ó aqui na barriga também opa aqui na perna eu vou deixar assim ó porque mais pra frente eu vou continuar esse traço né mas fazendo pela meia beleza e agora como vocês devem ter imaginado né vou voltar aqui no do blue vou dar uma quebrada no traço ó aonde eu achei que foi com muito pesado passa bem de leve mesmo a parte aqui é bem sutil é bem sutil beleza já fiz o os brilhos que eu queria né esqueci de colocar marcar essa máscara né queria a máscara por cima beleza vou dar como finalizado por enquanto a parte da pele mais pra frente eu posso voltar nela então já posso fechar aqui o grupo da pele vou passar agora o grupo dos olhos né novamente criar um um grupo um grupo né jogar leia olhos por cima cadê tem outra lei aqui também ó eu vou posicionar aqui de novo beleza na lei de baixo aqui que é o branco os olhos brancos vou criar uma leia criar máscara deixa eu clicar aqui de novo vou pegar o branco e vou descer ele um pouco para o cinza e agora só sombrear sombrear essa parte que só aqui é bem simples só sombrinha tá vendo bem simples vou tirar o cinza aqui ó você pode fazer assim ó só para ter uma idéia eu tô fazendo ó tá vendo eu colori só a metade mais ou menos a metade dos olhos ó tá vendo pega o blue e passa por cima ó para dar um efeito esfumaçado joia olha aí maravilha que fica bem 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 bacana mesmo agora aqui nos olhos verdes né vou criar uma monta lei e criar máscara para dar conta gota aqui né quer dizer vou pegar aqui ó aqui ele tá no no multiply né e vou fazer por cima só que os olhos ele tem ele tem um detalhe a mais o pessoal vocês vão ver como é que é ó eu começo fazendo aqui as bolinhas dos olhos aqui ó certo aí eu faço aquela sombra que os olhos tem os olhos de mangá tem né eu vou pintar aqui não não dá eu tenho que selecionar mesmo e faço assim dessa maneira assim vou arredondando os cantos ó vai ficar um negócio mais bonito lembrando que sempre é bom deixar dar bastante capricho ó caprichar bastante tem que é primeira primeira base vou criar uma nova layer criar uma máscara eu vou clicar aqui por cima para selecionar o que eu fiz né vou voltar na lei de cima vou descer um pouco a cor né vou traçar aqui por cima aqui ó só um detalhe só só se estivesse fazendo uma sombra dentro do olho a parte aqui onde vai ter o brilho ó mais ou menos vou pegar o brilho ó mas eu vou aumentar a intensidade aqui ó 50 por cento mais ou menos e vou começar bastante a parte ó e fica bem uniforme ó e com degradê tá vendo ó beleza vou criar novamente mais uma lei vou selecionar de novo a a parte que eu fiz primeiro e a máscara e a máscara vou baixar mais um pouco vou pegar o o soft aqui no arbronço vou passar por cima assim mas na parte de cima tá vendo e agora vou fazer os highlights né pegar uma lei e a máscara mudar para screen diminuir aqui para 60 por cento tá bom pegar aqui a pena ó vou escolher a mesma cor base né deixar um traço bem fino para fazer os detalhes nos olhos ó vou fazer alguns detalhes ó e cada um certo volume nos olhos né aumentar um pouco a quantidade aqui a quantidade no máximo fazer uns brilho aqui por dentro ó também um dos maiores os menores de forma irregular mesmo olha aí que bacana né e por fim criar mais uma lei dessa vez a lei eu vou jogar ela pra cima quer dizer deixa eu apagar essa lei vou criar uma lei acima do traço acima do traço aqui do traço base né do primeiro graço que a gente faz e essa lei eu vou escolher aqui um branco puxado para o verde certo e vou fazer aqui o brilho eu quero que ele fica por cima do cabelo e por cima de tudo sempre por cima da pele por cima do traço por isso que eu joguei a lei lá para cima vou fazer uma aqui eu fazer um menorzinho aqui que eu gosto dos olhos mas com mais brilhos certo essa maneira assim eu vou deixar bem pesado mesmo o traço eu vou criar por cima mais uma lei só que essa lei eu vou deixar ela é add glow add glow aqui ó vou deixar a mesma cor só que eu vou pegar aqui o blue vou deixar ele grande assim eu vou jogar por cima aqui ó e aí ele não tá pegando não sei porquê eu queria fazer um brilho por cima com o blue ah eu tô usando o blue que mal pessoal tô usando o blue é pra estar usando o soft por isso que não tava funcionando pronto agora vai funcionar vou deixar aqui o add glow add glow vou colocar por cima aqui ó um brilho tá vendo ó primeiro eu faço bem pesado depois eu ajusto aqui na cidade aqui ó é só pra dar um brilho no desenho tá vendo ó um brilho nos olhos fica mais interessante depois finaliza e fica bem interessante aonde tá um pouco mais claro o glow ele ele estoura a cor que é mais que é mais claro tá vendo mas pra passar em cima do verde que ele é mais claro vai dar uma estourada então eu posso aproveitar isso pra criar um efeito de brilho certo aí ó bem bacana né esse jeito de fazer olhos pronto finalizamos aqui a parte dos olhos cadê? aqui ó beleza finalizamos a parte dos olhos agora aqui o cabelo cabelo é bem chato de se fazer vamos lá criar um grupo joga a leite acima do grupo cria uma leite acima cria uma máscara cadê a cor rosa que nós usamos aqui ó é essa aqui agora vou pegar aqui uma outra ferramenta pra fazer o cabelo vou apertar o B né e vou pegar aqui o vou pegar o dense é o dense water color eu gosto de usar ele pra fazer cabelo tá vendo e agora ó usando a mesma lógica aqui do da sombra né primeiro o que eu vou fazer antes disso eu vou pegar aqui o blue o blue não o airbrush soft deixa o pincel bem grande ó vou marcar aonde que eu quero sombra nesse cabelo essa parte eu quero sombra aqui quero sombra aqui perto do do rosto aqui atrás do cabelo essa parte aqui eu quero sombra também essa parte de baixo e aqui em cima então sobrou só essa área aqui essa parte aqui vai ter luz ó deixa eu marcar aqui pra vocês verem essa parte aqui vai ter luz tá vendo então é desse jeito aqui que eu quero fazer as sombras vou marcar aqui a orelhinha também deixar mais ou menos assim ó a ideia é ficar meio que um degradê tá vendo agora que eu vou usar o blue que é pra dar uma uma esfumaçada em tudo né deixar tudo uniforme como se tivesse sido mesmo um degradê sabe só que com umas pequenas falhas né no traçado agora eu pego o pincel aqui o watercolor né dense eu gosto de virar o desenho de como se pra baixo é só virar ele aqui ó que é pra fazer os o jeito né da coisa aqui deixa eu escurecer aqui um pouco pessoal o que eu faço escurecer eu vou dar um ctrl u vou vir aqui em luminosidade vou abaixar um pouco ó a luminosidade ó tá vendo que já deu um efeito eu achei que ficou muito muito baixo né vou abaixar aqui também um pouco pronto então vamos lá eu peguei aqui o dense colo e vou fazendo os traços assim ó acompanhando o cabelo tá vendo vou fazendo traços acompanhando o cabelo ó e mecha por mecha ó como tá a máscara né a máscara por cima você não precisa se preocupar em fazer por cima de outra cor né você pode traçar fazer um traço alongado sem se preocupar né ó e aqui você vai fazendo com calma tá vendo ó essa aqui é muita calma mesmo pessoal tem que ter muita calma nessa hora eu sinto por um lado só se vocês estão percebendo eu estou fazendo a sombra apenas de um lado só do cabelo porque assim eu tenho um controle né depois vocês vão ver lembrando que os objetos eles criam uma sombra né em cima do cabelo também ó ó eu gosto de pegar e fazer nesse formato aqui ó a sombra tá vendo cabelo porque é estilo anime né estilo mangá anime eu acho que assim fica mais bonito né pelo menos pra mim eu acho eu acho que vou deixar todinho colorido vai chegando a parte da luz eu vou reduzindo um pouco a sombra né ela vai continuar ali só que eu vou fazer ela um pouco menor esse aqui também é a primeira etapa eu vou mexer bastante ainda no cabelo agora eu vou criar mais uma leia marcar ali ó a máscara e descer um pouco a cor vou fazer vou trabalhar agora esse lado de cá vou trabalhar onde tem mais sombras agora e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. que mereciam um acabamento um pouco melhor para ficar mais bonito aí eu vou fazendo tá vendo dessa forma que eu vou fazendo pessoal todo o desenho não só o cabelo mas todos o desenho fazendo dessa forma algumas partes eu quero que fique definida que eu gostei né outras eu quero que fique mais mais é maçado né beleza olha que bacana cabelinho da menina vamos dar um zoom aqui que fica mais bonito se ver né assim temos a luz aqui e lá de cá temos a sombra agora como se pudesse imaginar vamos fazer o highlight né colocar aqui em screen criar a máscara vou pegar a cor base eu posso desligar as leias aqui ó vai ficar mais fácil de pegar a cor base que eu quero vamos ligar de novo agora vou pegar a pena vou fazendo aqui umas luzes bem no estilo mangá mesmo o estilo anime né isso aqui vai mais de cada um como é de como fazer mesmo pessoal não tem tem essa não cada um tem o seu jeito de fazer essas luzes esses jeitinhos aqui ó vou fazê-los assim meio que desleixados né não é desleixado a palavra é irregulares que seria a palavra certa eu falei desleixado mas não tem nada a ver é irregulares vou fazer aqui também aí você vai vendo aonde você acha mais interessante de ter né esses highlights aqui vou deixar aqui na conta da luz ó sempre bom deixar um highlight na conta da luz também completa mais desenho né eu gosto de fazer uma linha né todo o cabelo assim ó eu gosto de deixar umas linhas assim também ó é por dentro o meio que define também é aonde tem mais brilho né tem que ter um certo equilíbrio pessoal não é só fazer chegar e sair traçando e pronto não você tem que ter um pouco de observação para você não fazer demais né e não estragar o desenho comprometer o desenho isso é treino tá ficando legal o negócio aqui viu eu tô gostando desse desenho não sei vocês mas eu tô tô curtindo muito com esse desenho beleza vou diminuir um pouco a opacidade ó pode ficar muito pesado acho que 90 95% já tá bom vou pegar o blue né vou diminuir aqui pra 10 10 por cento ele bem grande assim eu vou passar só por cima só onde eu achei mais pesado ó tirar um pouco e ir ajustando nessa olha que maravilha que tá esse cabelo pessoal olha que show mas olha só esse conjunto de pele e cabelo tá muito muito legal mesmo eu gostei demais desse resultado beleza vamos fechar aqui agora que já me dei por conta me dei o satisfeito né de fazer essa parte só fazer um reparo aqui eu percebi agora que eu fiz errado aqui beleza agora sim agora que é a orelhinha né beleza que eu não vou nem criar não vou criar um grupo sim só para deixar hora deixar organizado orelha o pai não escrevi por orelha e aqui foi cabelo né então eu renomear aqui pra cá cabelo e é que daqui foi pé foi olhos então eu renomear aqui pra olhos olhos e pronto orelha vamos criar uma letra cima criar uma máscara é a cor que eu usei na orelha foi essa daqui né foi essa daqui agora eu tenho ela mais escura então é só mandar brasa agora na sombra essa orelha ela tem uns pelinhos né então é bom eu fazer uns pelinhos assim com a própria sombra mesmo né assim dessa maneira assim pegar o blue e dar uma passada assim né fazer uma quebradinha vamos criar uma nova leia máscara para finalizar debaixo diminuir aqui um pouco pegar o soft dar uma escurecida aqui aonde que eu creio que vai ter sombra aí ó que maravilha tá vendo vamos criar uma nova leia máscara pegar a cor base pegar aqui a pena jogar opa a cor base né é que colocar screen a gente fazer a fazer efeito de brilho achando meio pesado essa a cor né que eu acabou ficando né com screen então eu vou dar uma quebrada nele aqui com tirando uma cidade de traço joia 70 não 80 por cento tá bom maravilha pessoal ficando muito legal você tá bom o o e e o o